Parece que o discurso para votar no Sasha vai ser que ele é agressor de mulher. E é isso que a Babi, pelo menos a Babi e Vanessa vão fazer. Porque elas estão conversando ali sobre essa situação e está ficando meio claro que de fato é isso que elas querem fazer. Querem usar como justificativa a parada de que ele é agressor de mulheres. E aí a Babi vai explicar por que ela acha isso aí. Então a gente vai ver esse momento aqui. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal que é super importante. Participe e deixe no seu comentário também. Bora ver isso daqui, vamos lá. Eu sou tipo um kamikaze mesmo, também não. Não é kamikaze, Zé. É consciente, o jogo não se imparem nelas, tá? Kamikaze é quando você se põe na roça. Eu acho kamikaze. O kamikaze me fala assim, eu não quero ir para a roça, mas já que eu estou, para mim tanto faz. É franco atirador, entendeu? Vamos que vamos. Mas é agressivo com ela, porque sim, você é agressivo. Você empurrou ela. E você pode falar que não. Até porque... Exatamente, ela fala ali que ela só vai dar ênfase a quem se sentiu agredido, quem é a vítima de fato, né? E não importa se as 400 pessoas ali do programa, como a Adriane Galicionori, que ela vai dar o aviso, ela fala sobre isso. Ela fala que 400 pessoas estão vendo e tudo mais, enfim. E aí ela comenta sobre essa situação de que não importa, de que a vítima sempre é vítima e que o Sacho empurrou e baseado nisso, né, ele é agressor de mulheres. Gente, contra a imagem não dá para contra-argumentar não, tá? A imagem é muito clara, esse empurrão ele não existe, existe o TOC, verdade, o TOC existe, mas isso não causa expulsão e não tem como dizer que houve agressão. Aí se ele é agressor de mulheres aqui fora e elas sabem de alguma outra coisa, aí já não sei. O comentário do Iago Vinícius aqui, ó, ele fala, rapaz, só está faltando você vender a alma para o diabo do Sacha, a maioria dos canais do YouTube e do Instagram venderam a sua alma, cara, não é questão de vender a alma, cara. Eu sou um dos caras que mais criticou o Sacha no começo do game e era baseado nas atitudes. Não sou só eu, como qualquer outra pessoa. Quem tem uma linha de coerência vai ver o que é certo e o que é errado. O que estão fazendo ultimamente, enfim, é complicado. Aí, por exemplo, esse vídeo mesmo, está acusando o cara de agressor de mulheres. Você concorda? Sendo que ele não agrediu ninguém dentro da casa? Aí se tem alguma coisa aqui fora ou outra, vai que se prove. Mas lá, você concorda? Imagina se fosse você lá dentro sendo acusado de alguma coisa que você não fez. Então, assim, não é sobre torcido ou não. Assim, a gente defende aqui muitos pontos do Zelov também. Vai defender muitos pontos do Sacha nesse quesito, porque não tem como não defender, correto? Porque ele está sendo acusado de uma coisa que ele não fez. Tchau. Tchau.